Euzinha, ó, VEGFEST, Brasilia, brasileira, minha gente, ó, ó, aquilo ali é o Pate Brasil. Euzinha, ó, credenciadinha, ó, International Press Card, ó, cenadinha, vou mostrar tudo não, você já conhece. Euzinha, ó, atrasadinha pro VEGFEST, porque eu capotei, minha gente, de cansaço, VEGFEST, tá ficando velhinha, depois desse voo chegar de madrugada aqui, três horas da manhã, que eu fui dormir até arrumar tudo, eu não aguentei ir pra abertura do VEGFEST, porque eu tô cansadinha, VEGFEST, tá ficando velhinha, agora eu vou, meio-dia, só três horas de atras, ó, saludos veganos, VEGFEST, tô de olho, Brasília, Planalto Central, minha guarda e deputados, seus carnistas danadinhos, vou enforcar todo mundo, saludos veganos, VEGFEST, tudo de bom, credencial é melhor ainda, uh, uh, amo vocês. mutaru angra, angra dos reis, rio de janeiro, vegano e carnistas, orro, saluditos veganos.